Ah, então vamos lá! Hoje é a segunda e a gente tá fazendo aqui essa série sobre ideologia, né? Porque a maioria sempre me fala que tem dificuldade pra entender a finalização de ideologia Porque na hora de fazer e escrever as palavras parece fácil Mas na hora de entender, quer dizer, o sujo com a ideologia Parece que as pessoas, a maioria, tem o uso esperado e a pauta e treino, né? Então essa série é o eixo objetivo, ok? E hoje, né, a gente já fez vários Se você ainda não assistiu os outros, tem que clicar no A que tem aqui ou aqui E com uma coisa assim com o I, parece E o I que tem a ordem, a sequência dos vídeos sobre ideologia Hoje é sobre a letra R Quarenta palavras que usa a letra R, ok? Então, bora lá! Palavras hoje, mais ou menos Algum espaço, algumas difícil, vamos ver? Então bora lá treinar, vou fazer as quarenta palavras agora Começou! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! devagar. Eu comecei devagar, depois foi mais rápido para tentar ser um i. Algumas parecem muito bem com causa do acento, né? Por exemplo, vou falar só uma, por exemplo, eu fiz um i, eu fiz raiz, olha, raiz. Eu aproveitei, aí quando eu fiz o acento, eu já deixei no z, raiz, o acento do i já deixei no z, raiz. Então, é trem, né? Gostou? Conseguiu? Você conseguiu acompanhar esparenta palavras? Ou isso alguma? Me fala, eu quero saber, ok? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Vamo!